No vídeo de hoje a gente vai conhecer aqui sobre essa paleta de sombras da marca Playboy que se chama Madame Lua e bora pra mais um vídeo. Essa aqui é a paleta de sombras Madame Lua da marca Playboy da coleção Cosmos, ela conta aqui com 28 sombras, 28 cores aqui diferentes entre cores foscas e cores metálicas. Vem também com um espelho aqui na parte de cima dela e vamos dar uma analisada agora aqui nas cores, na sua pigmentação. Essas aqui são as cores, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. São cores muito bonitas e aí entre tons quentes e frios. Eu gostei bastante porque é uma paleta bem diversificada, bem prática, né, que dá pra construir várias makes bem legais aí, tanto makes assim mais neutras como makes também bem mais coloridas, mais alegres, né. Então bora aqui analisar aqui todas as cores. Essas aqui são as cores que eu coloquei aqui pra vocês darem uma olhada. As cores metálicas são maravilhosas aqui, a pigmentação dela, a transferência de cor aqui da cor metálica é maravilhosa, eu gostei bastante. Algumas cores foscas também são muito boas aqui, elas transferem bem, algumas esfarelam um pouco, mas nada que seja desaconselhável a compra da marca, tá, gente. Eu gostei bastante. O valor dela tá saindo aí no mercado aí na internet, no mais aproximadamente entre 65 e 70 reais. Pela quantidade de cores que tem nessa paleta e pela qualidade das sombras metálicas e a maioria das foscas também são muito boas, que transferem muito bem. Tanto que vocês percebem aqui um pouquinho, nessa parte aqui, ó, que tem a cor fosca, que ela esfarela um pouquinho, mas nada que impeça a transferência de cor dela aí pra realidade da pele, né. Eu achei bem legal essa paleta, tá. Eu indicaria a compra sim dela, por ter essa variedade de cores aqui muito bonitas, que dá pra construir várias makes em cima dela, tá. Esse foi um vídeo de primeiras impressões dessa paleta, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.